Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta Malando não para, malando dá o tempo Eu falei que ia voltar, só não falei quando Parei de beber, parei de fumar Parei tudo por você, de luxar e ostentar Você não deu valor, nem que me avisaram Agora eu vou voltar pra minha vida de malvado Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta E vai! Rote cação, Gaetano! E fogo do trovão! Gordinho do paletão, estoura! Parei de beber, parei de fumar Parei tudo por você, de luxar e ostentar Você não deu valor, nem que me avisaram Agora eu vou voltar pra minha vida de malvado Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No chão, Big Joe, no chão! Melhor uma safadeza sincera do que o amor forçado Eu sou putão, eu sou putão, eu sou putão E não como nada não Eu sou putão, eu sou putão No chão, Big Joe, ó O meu bloco de Mossoró Joga a mãozinha pra cima pro bloco magaco prego E bate na palma na mão, só quem é putão, tá ligado? G1000 também é putão, fizeram E eu sou putão, eu sou putão, eu sou putão E não como nada não Eu sou putão, eu sou putão Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta Eu vou voltar pra bacharia com os meus amigos Lugar de onde nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta No teto do meu carro, bacharia eu tô de volta A Mauri, som do povo, história Tops da rochadeira Tamo junto e misturado, hein?